No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo bombástico, uma notícia bombástica agora sobre o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, do time de transição do Grêmio que teve ontem, né, sua primeira partida da grande final contra o Ceará, o Grêmio perdeu por 2x1 porém agora vem a grande notícia, o Grêmio acabou de colocar nas suas redes sociais que a decisão vai ser na Arena na próxima quarta-feira às 17 horas e olhem, eu vou colocar na tela pra vocês pra gente conseguir ver juntos isso, tá olha o que o Grêmio colocou nas suas redes sociais agora sobre a partida, ó decisão na Arena, na próxima quarta às 17 horas a transição vai a campo brigar pelo título inédito do Brasileirão de Aspirantes contra o Ceará estamos vivos na disputa e agora definimos dentro de casa contamos com a sua torcida em maiúsculo mais informações sobre o jogo serão divulgadas em breve o que a gente entende com isso? provavelmente teremos sim torcida e o Grêmio vai divulgar a questão de valores, questão de capacidade, quanto será de público então bem possível vai ser aberto para a torcida prestigiar essa grande final cara, eu tô muito feliz com isso sério, cara, por mais que seja time de aspirantes seja o time de transição, né, no Brasileirão de aspirantes eu já fui num Brasileirão de sub-20 do Grêmio na final contra o Atlético Mineiro lá atrás, 2010, eu acho é muito da hora, mano, é o Grêmio, tá ligado? são jogadores que daqui a pouco vão começar a vir pro profissional e é bom prestigiar e, cara, representar ali a torcida, né, mano? tipo, a gente tá ali apoiando o time vai ser muito sensacional e se for aberto, de fato, pra público eu vou ir no jogo, com certeza eu vou ir vou gravar vídeo, vou torcer, vou gritar minha voz já tá voltando, vai sumir de novo mas tamo nem aí, cara, eu tô por ir nesse jogo e essa notícia me pegou de surpresa e eu fiquei muito feliz com ela comenta aí se vocês gostariam de ir também no jogo se vocês vão ir no jogo, caso abra pra torcida seja pra sócio, seja pra público em geral não sei como é que vai funcionar quero teu comentário aí, beleza? por isso dá vídeo rapidão hoje deixa teu like então se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda é os gurinhos, não adianta tamo junto acompanha os outros vídeos do canal aqui também tem bastante conteúdo bacana aí pra vocês valeu, falou fui